O Eudorado É muito antiga, é muito amiga E me acompanha desde o dia em que nasci Levo a canoa quando eu saio noite afora Pescando estrelas no Uruguaio, no Ibiquê Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Ela é remanso, é cachoeira, é lua cheia Ela é piava, ela é dourado, é surubi Ela é o espanto do piá que a vez primeira Tirou das águas para o solo um lambari Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé É o pão na mesa para a fome de quem pesca O peixe arisco da aventura que há de estar Na voz humilde de quem canta esta cantiga Sem outro sonho que não seja o de pescar Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Esta cantiga é muito antiga, é muito amiga E me acompanha desde o dia em que nasci Leva a canoa quando eu saio noite afora Pescando estrelas no uruguaio no imbicuí Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé É o pão na mesa para a fome de quem pesca O peixe arisco da aventura que há de estar Na voz humilde de quem canta esta cantiga Sem outro sonho que não seja o de pescar Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Olha o dourado que bateu no espinhé Traz a canoa que rio fundo não dá pé Olha o dourado Olha o dourado Olha o dourado